Olá pessoal tudo bem? Bom, começando mais uma aula aqui, vou responder a dúvida do Enzo, ele me mandou um e-mail pedindo para ajudar ele nesse exercício aqui, o problema das letras, esse aqui é um problema da OB 2014, Olimpíada Brasileira de Informática, não sei se vocês já participaram de maratonas, olimpíadas de programação, mas penso o seguinte, você está em uma sala com várias outras pessoas, outras equipes, você tem que resolver um caderno de problemas, um caderno de questões, e aí o seguinte, esse aqui é o problema das letras, ele diz, tem toda a descrição aqui, mas resumindo, ele quer que você conte quantas palavras possui uma letra em um texto, esse código pode ser executado em C, C++, em Pascal, Java ou Python, ok? Aí que é muito importante essas definições aqui, uma palavra é uma sequência de letras consecutivas, ou seja, preposições, ou melhor, a letra é, nesse caso aqui, a palavra é, a letra é, é uma palavra, por quê? Um texto é um texto é um conjunto de palavras separadas pelo caractere espaço, ou seja, se é separado por espaço, é uma palavra para definição do texto, ok? Para definição do problema aqui, então, esquece que você tem conhecimento de mundo, que você tem, e foca aqui no que o problema está te dizendo, Uma palavra é uma sequência de letras consecutivas, você tem uma ou mais letras consecutivas, você tem uma palavra, separadas por espaço, formam um texto. Aí o problema aqui é que para você escrever um programa que, dados, uma letra é um texto, determina a porcentagem de palavras do texto que contém a letra dada. Vou lá para os exemplos, olha só, a letra é P e a palavra, o texto é papagaio, certo? A palavra, então, é papagaio. Quantas palavras possuem a letra P? Você tem uma palavra e ela possui a letra P, então, 100% das palavras possuem a letra P. Letra O e o texto. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Quantas palavras possuem a letra O? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito palavras possuem a letra O. No total de palavras, a gente vai ter, acho que, 14 palavras aqui. Ok? Então, a gente calcula a porcentagem em cima disso aí. Letra B e a frase, o texto. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Em nenhuma dessas palavras tem a letra B, então, a porcentagem é 0%. Restrições. O texto é composto apenas por letras minúsculas. E o carácter espaço em branco. Não existem letras maiúsculas. Ok? Porque a letra P minúscula é diferente da letra P maiúscula. Então, isso afeta o código. O texto é formado por, no mínimo, um carácter e, no máximo, mil caracteres. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Se tiver menos de um, se o texto estiver em branco, não existe. É porcentagem 0. E se tiver mais de mil caracteres, a porcentagem também é 0 ou dá algum erro no software. O texto não contém dois espaços em branco consecutivos. Então, o que separa uma palavra da outra é um espaço e somente um. Vamos para o código. Já criei alguma coisa aqui, para a gente não perder tempo. O main já está pronto. Na verdade, o que o main faz? A gente tem uma letra, um carácter letra e um vetor texto, o tipo char, de mil posições. A gente tem uma porcentagem, é float, e aqui ele exibe. Seja bem-vindo, digite a letra, você digita a letra, digite o texto, você digita o texto. Porcentagem vai receber, a minha variável porcentagem vai receber a função, o retorno da função porcentagem, passando a letra e o texto. E a gente exibe essa porcentagem. Ok? Vamos lá, então. Função porcentagem. Primeira coisa, se o texto for menor que zero, então se strlen do texto for menor que um, na verdade, a gente faz um return zero. Se o texto tiver menos de um carácter, se tiver zero, a gente tem que retornar zero a porcentagem. strlen, pessoal, é uma função da string.h, então eu já incluí essa biblioteca aqui no meu código. É, if strlen do texto for maior que mil, também é uma exceção, então a gente vai retornar zero também. O texto não pode ter mais de mil caracteres. Beleza, então a partir de agora é a nossa função propriamente dita. O que nós vamos precisar aqui é de um char, um char não, pessoal, um contador de letras, de palavras, int, conte, palavras, ok? E o int, conte, palavras que possuem aquela letra, então vou chamar de palavras letra. Ambos têm que começar com zero, são contadores, a gente tem que iniciar eles em zero. Pronto, a gente precisa percorrer o texto, int, i recebe zero, ponto e vírgula, i menor que o tamanho do texto, que é strlen do texto, ponto e vírgula, i mais mais. Então a gente percorre o texto com esse for aqui. E o seguinte, ele lê o primeiro carácter, é espaço? Não, então a gente tem que trabalhar em função de espaço, ok? If texto na posição i igual a aspas simples espaço, é aspas simples, pessoal, porque é um carácter, se fosse mais de um carácter, a gente usar aspas duplas. Se o texto for igual a espaço, a gente vai fazer alguma coisa. Se não for, else, ou seja, se o texto não for um espaço, quer dizer que é uma letra válida. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ir juntando essas letras até formar uma palavra, correto? A gente leu lá, por exemplo, papagaio. E aí a gente colocou papagaio azul, é o nosso texto, é um exemplo. A gente leu P, P é válido? É, então a nossa palavra vai ser P. A é válido? É, A. E vai assim, até chegar no... Aí ele leu O, aí ele leu o espaço. Espaço é válido? Não, o espaço não é válido, porque espaço não é palavra. Então o que a gente tem que fazer? A nossa palavra é papagaio. A gente tem que ter então aqui um vetor auxiliar. Vou criar ele aqui, um char palavra. Um vetor de mil posições, que é o tamanho máximo do texto. A gente pode ter um texto de mil e uma palavra de mil caracteres. Que a gente vai fazer o seguinte, para cada letra válida, a gente vai concatenar ela na nossa variável auxiliar. Nosso strcat, que é para concatenar. A gente vai concatenar no vetor palavra, concatenando o texto na posição I, que é a posição atual, que é a posição válida. Agora, se a gente ler um espaço, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar a palavra. Ok? Fechamos a palavra. A gente tem que ver se existe aquela letra na palavra. Então, eu já tenho essa função pronta já, que é a função existe letra. Eu não vou fazê-la aqui não, acho que a gente já fez isso em outra aula já. Essa função existe letra, o que ela faz? Acabei de colar ela aqui. Ela retorna um boleano, a gente passa uma letra e uma palavra, um vetor de caracteres, e ela fala se a letra existe naquela palavra. É simples, a gente percorre com for, ok? Se a posição I for igual a letra, a gente retorna true. Ou seja, se em algum momento da palavra, pode ser no início, pode ser no fim, ele encontrou a letra, ele retorna verdadeiro. Então, se ele não entrar nesse if em momento algum, se ele percorrer a palavra inteira sem entrar no if, ele vai retornar falso no fim da função. Aqui é uma função de poucas linhas, tá ok? E a gente resolve o problema. Ou seja, se a gente encontrar o igual, a gente tem que ver se existe a palavra. Então, if existe a letra, né? Existe letra, passando letra, que é a letra que a gente recebe no parâmetro aqui da função. E a palavra, que é o nosso vetor auxiliar, se existir, o que a gente tem que fazer? Conte palavras, letra, mais, mais. Se existir ou não existir, a gente tem que incrementar o contador de palavras. Então, conte palavras, mais, mais também. Só que a gente só vai incrementar o conte palavras, letra, se a letra existir. Beleza? O que a gente faz agora? A gente tem que limpar o vetor auxiliar palavra. Então, a gente vai fazer um strcat, passando palavra e passando nada. A gente tem que limpar ele, certo? Ou melhor, não é strcat não, pessoal. É strcpy, eu quero copiar um vetor em branco para o meu vetor palavra. Então, eu quero limpar ele, tá ok? E aí, a gente vai ter, então, a quantidade de palavras e a quantidade de letras na palavra, ok? Tá, Gilberto, beleza. A gente tem a quantidade de palavras e a quantidade de letras que contém a letra. Mas e a porcentagem? Como é que eu faço isso? Muito simples. Basta você fazer aqui um return no final da função. A gente vai retornar a quantidade de palavras que possuem a letra. Conte palavras, letra, dividido pela quantidade de palavras. Conte palavras, ok? E a gente multiplica isso tudo aqui por 100. Pronto. Simples. Não tem mistério. Ah, Gilberto, mas isso não faz sentido. Eu estou dividindo aqui a quantidade de palavras pela quantidade de letras, de palavras que contém a letra, pela quantidade de palavras. Vamos ver se faz sentido ou não. Olha só. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Tenho 14 palavras. Pode contar aí. Dá um pause no vídeo e conta. Palavras que contém a letra O. Eu tenho 8. Abrei o calculador aqui para vocês verem. Olha só. 8 dividido por 14 dá 0,57 vezes 100. Eu tenho 57,14. Porcentagem 57,1. Porque a minha precisão, ou seja, a saída deve produzir uma única linha contendo um único número real. A porcentagem de palavras e texto que contém a letra dada com precisão de uma casa decimal. 57,1. Beleza? Aí, Gilberto, mas como que eu faço essa precisão, então? Eu estou retornando o float inteiro. Certo? Com todas as casas decimais que ele conseguiu calcular. Então, aqui no main, eu posso fazer de várias formas. Mas, está vendo que eu estou usando um cout aqui e ele vai imprimir tudo, né? Eu posso substituir esse cout por uma função muito útil chamada printf. Que resolve o meu problema. O printf a gente vai passar aqui para ele porcentagem. Vou colocar um, dois pontos aqui. E eu vou colocar um porcento do ponto 1f. O que o porcento? Vocês conhecem o porcento f, né? Que imprime um float. Só que se eu fizer porcento ponto 1, ele vai imprimir com uma casa decimal. Ponto 2 com duas casas decimais. Eu quero ponto 1. E aí, depois eu vou imprimir o símbolo de porcentagem. Beleza? E vou colocar aqui vírgula porcentagem. O printf ele não conhece. Por quê? Porque eu não incluí a minha biblioteca que contém o printf. Que é a include std.io.h. Vamos ver se isso funciona. Se vai dar algum erro aqui no código. Ele deu um erro. Ele falou aqui no erro que é na linha 50. Ah, sim, pessoal. O sin aqui não é menor, menor. Não é maior, maior. Que é para jogar o que o usuário está na variável, né? Próximo erro. Ele falou aqui na linha 34. É conversão de char para constchar. Ah, sim. O erro aqui é o seguinte, pessoal. strcat ele espera dois vetores e não um vetor e um char. Então, basicamente, eu não posso passar só um char para ele. Tem algumas soluções para isso, né? Algumas outras funções, sprintf, tudo mais. Mas a gente pode fazer algo... Não é gambiarra, mas resolve o problema. Por exemplo, vou criar um char aux que ele tem duas posições. Beleza? E aí o seguinte, quando for para copiar, eu vou fazer aux na posição 0, recebe o texto. Recebe aquela... o texto não. Recebe aquele carácter. E aux na posição 1, recebe a rab 0. Quer dizer que eu estou fechando a palavra. O que eu fiz aqui? Eu criei um vetor auxiliar do tipo char. Ok? Que é o que o strcat precisa no segundo parâmetro. E eu falei que a minha palavra tem uma letra só. Eu estou convertendo um char para um vetor de char. É basicamente isso. Vamos ver se isso funciona. Funcionou lá. Seja bem-vindo, digite a letra. Letra A. Vou colocar aqui... Tinha uma pedra no meio do caminho. Só isso. Ele deu erro lá, travou o programa. Alguma coisa está rodando infinitamente. O que seria? Ah, sim, pessoal. Primeiro de tudo aqui é o seguinte. Texto. Na posição i. Na verdade, o que é? A gente está separando as palavras por espaço. Mas, quando ele chega na última palavra, na verdade, não existe um espaço depois dela. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Fazer um ou. I mais um. Ou a próxima posição seja igual ao strlen do texto. Ou seja, se a próxima posição for igual ao tamanho do texto, a gente tem que computar aqui como uma nova palavra. Ok? E outra coisa também que eu detectei como um problema é trabalhar com espaço mais uma vez. Então, vamos substituir. Na verdade, o que acontece é assim. O CIN, ele não está pegando espaço. Ele para a palavra, o texto no primeiro espaço. Então, a gente vai substituir o CIN, vou comentar ele aqui, pelo GETS. Ok? O GETS, não sei se vocês conhecem, ele pega uma frase inteira, um texto todo, né? Com espaços e tudo mais. Pega o texto completo. Só que, logo após pegar a letra, a gente tem que fazer um setbuff. STD IN e NULO. Não sei se vocês viram a aula que eu expliquei sobre isso aqui. Só que, basicamente, quando você digita uma letra e dá o ENTER. Na verdade, o ENTER é um carácter. Então, ele é computado para a próxima solicitação aqui, que seria para o GETS. Então, a gente tem que pegar a letra e limpar o buffer do teclado. O teclado é o STANDARD INPUT. Então, STD, STANDARD INPUT. Então, a gente tem que limpar. Para limpar, você seta no buffer teclado o valor NULO. Ok? Seria isso aí. Ele está dando erro porque... Ah, setbuff é com F só. Vamos compilar. Vamos ver, então. Digite a letra A. Texto. No meio do caminho tinha uma pedra. Porcentagem zero. Na verdade, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Sendo que uma, duas, três, quatro tem a letra A. Vamos ver, então. Assim, olha só. Float. A minha função retorna um float. E, na verdade, eu estou fazendo um inteiro dividido por um inteiro. Pode ser por isso. Então, eu tenho que fazer um typecasting. Eu tenho que converter A minha, o conte palavras letra e o conte palavras para float. Eu gosto de fazer assim, em cada variável, que fica mais claro, né? Para a gente entender. Vezes 100.0. Só para ficar subentendido isso aí. Letra A. Frase no meio. Nossa senhora. No meio do caminho tinha uma pedra. Porcentagem 42,9. Vamos ver se isso está certo. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Sendo que uma, duas, três, quatro tem a letra A. Então, vai ser 4 dividido por 7 vezes 100. 57,14. Aquela mesma porcentagem, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É porque a frase dobra, né? Na verdade, ele só repete a frase. Então, a porcentagem é a mesma. 57,14. Por que ele dá 42,9? Então, pessoal. É o seguinte. Eu estou vendo aqui que o erro é porque ele chega na última posição do terço, né? Que é no meio do caminho tinha uma pedra. A última posição é o A. Ele chega naquela última posição ali e ele tenta encerrar a palavra sem o A. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quando ele chegar nessa última posição, ou seja, if e mais um igual a strlen do terço, ele chegar na última posição, a gente tem que concatenar essa última posição na palavra. Então, eu vou copiar esse trecho ali. Isso resolve o nosso problema. Olha só. Ele está percorrendo o texto. Aí, ele chegou na última posição. Então, ele entra nesse caso aqui. O I mais um é igual ao tamanho do texto. Ele tem que ver o seguinte. Se for a última posição mesmo, ele tem que concatenar ela, porque ele não estava concatenando. Então, ele para naquela última posição ali e ele não presta atenção nela. Então, A no meio do caminho tinha uma pedra porcentagem 57,1. Agora, ele está considerando essa palavra aqui também. Está vendo? Porque é até interessante a gente testar, porque a letra A, que é a que a gente está procurando, é a última da última palavra. Então, é bacana a gente ver isso aí também. Ah, Gilberto, mas você está vendo que o tempo de execução está em 7,133 segundos. É o tempo de execução da aplicação. Vou fazer o seguinte. Eu vou forçar isso aqui então. Vou comentar essas duas linhas. E vou fazer a minha letra receber aqui na mão mesmo. Letra A. Só para vocês... Eu não vou fazer aqui não. Vou colocar aqui embaixo. Letra recebe A. Para vocês verem o tempo de execução real, sem ter que esperar o usuário digitar. Eu vou fazer aqui um strcpy de texto. Vou copiar para ele. No meio do caminho tinha uma pedra. Beleza. Vamos ver o que vai dar. Vou comentar o getz aqui também. Ele gastou 0,024 segundos. E gastou minas de 1,10 de segundo aqui. E deu aqui o 57,1%. Então vocês viram que funcionou. Vou desfazer esses comentários aqui então. Tirar esse... CPY ali. Descomentar isso. Beleza. É isso então. Só esse CIN aqui a gente tem que substituir. Mas resolvido o problema então nosso aqui. Certinho? Beleza. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.